Olá, meus amigos! Eu sou Eduardo Soares e sejam bem-vindos às curiosidades do Fechou Viagens. As cataratas do Iguaçu atraem visitantes de todo canto e nação para a fronteira da Argentina com o nosso querido estado do Paraná. O que significa que só ali, brazucas e hermanos jogam juntos no mesmo time. Que o lugar é um paraíso todo mundo sabe, mas como Fechou está sempre em busca da fonte do conhecimento, vem comigo que tem muita água para rolar sobre este assunto no vídeo de hoje. Reza a lenda que às margens do Rio Iguaçu existia uma tribo indígena que cultuava um deus em formato de cobra. Seu nome era Emboi, filho do deus maior Tupã. Naipi, a filha do cacique da tribo, foi prometida a serpente Emboi, porém acabou se apaixonando pelo jovem guerreiro chamado Tarobá, que sabendo do destino de sua amada, decidiu fugir com Naipi pelo rio em uma canoa. Furioso, o terrível deus Emboi furou as águas do Rio Iguaçu para impedir o casal, e essa enorme fenda gerou as cataratas que conhecemos hoje. Depois dessa tragédia toda, o Tupã decidiu castigar os três, transformando Naipi em uma rocha, Tarobá em uma palmeira, e a serpente Emboi foi aprisionada onde hoje chamamos de Garganta do Diabo, sendo essa a origem do nome. Apesar dessa lenda curiosa, o primeiro homem branco a avistar as cataratas foi o espanhol Alva Núñez Cabeça de Vaca, em 1541, e deu o nome inicial de Cataratas de Santa Maria. Dizem que porque quando ele viu pela primeira vez aquela vista, exclamou, Santa Maria, Madre de Deus. Já no início do século XX, o gênio brasileiro Santos Dumont, em meio a uma de suas viagens, decidiu visitar as já famosas cataratas do lado argentino. E lá ficou sabendo que no lado brasileiro havia um proprietário, um uruguaio chamado Jesus Val. Indignado com a situação, Dumont se dirigiu ao governo do estado do Paraná, pedindo para que aquela área toda fosse desapropriada e entregue aos brasileiros. O que realmente foi feito, no mesmo ano, tornando Santos Dumont não só o pai da aviação, mas também o responsável pela independência brasileira das nossas cataratas. No lado brasileiro, é possível visitar as cataratas pelo Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Já no lado argentino, onde se situa 80% das quedas d'água, a visitação se dá pela cidade de Puerto Iguaçu, na província de Misiones. Mas, puxando o sardim aqui para o nosso lado, se a maioria das quedas fica no lado argentino, logo, a melhor vista é a do nosso lado, para o deles. A garganta do diabo é onde se encontra o maior volume de quedas d'água. Muita gente opta por um passeio de helicóptero, sobrevoando a fúria e a beleza deste tesouro nacional. Que não é só argentino e brasileiro, mas mundial, já que é patrimônio da humanidade pela Unesco, e uma das sete maravilhas naturais do mundo. É isso pessoal, se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe aquele like. Se sabe mais alguma curiosidade sobre as maravilhosas cataratas do Iguaçu, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de assinar o nosso canal se você ainda não assinou, e ativar as notificações. E seguir a gente lá no Instagram, arroba fechou viagens oficial. E obrigado a você que está me assistindo aqui no Insta também. Curte, compartilha e joga nos seus stories. Se quer conhecer as cataratas do Iguaçu e viver toda essa emoção, o Fechou Viagens pode te levar. Acesse nosso link aqui na descrição, ou chame o DM no nosso Instagram e bora viajar com a gente. Muito obrigado a você que está assistindo até aqui, e até a nossa próxima viagem. Fechou! Fechou!